Transformar nossa água em vida Preservar onde nos dá a vida E o rio vai descer E vidas vão passar E um dia nem lembrar Que nos faz viver Transformar nossa água em vida Vamos transformar Preservar onde nos dá a vida Vamos preservar a nossa vida E o rio vai descer E vidas vão passar Vai crescer água, rio é música E um dia nem lembrar Vai crescer água, rio é música Que nos faz Amadurecer 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 E o rio, e o rio E o rio vai descer Vai descer, água, água é música E vidas vão passar Vai descer, água, rio é música E um dia nem lembrar Vai descer, água, rio é música Que nos faz amadurecer